O leão mascarado, eu sou, tem confete serpentina, um baile de amor, vem ser um sorriso sensacional, esplendor e visual. Alô Unido de Lucas, canta, canta meu galo de ouro, o meu galo de ouro vai passar, chegou a hora vamos festejar, na intendente, alegria geral, um amor de carnaval, o meu galo de ouro vai passar, chegou a hora vamos festejar, na intendente, alegria geral, um amor de carnaval. Oh Abrão, Abrão se as cortinas, o show vai começar, notar que é sedução, e convido o coração, a se emocionar, chegando de beleza, amor, fascinação, personagens ganham vida, surge um belo trio de paixão, O leão mascarado, eu sou, tem confete serpentina, um baile de amor, vem ser um sorriso sensacional, esplendor e visual. O leão mascarado, eu sou, tem confete serpentina, um baile de amor, vem ser um sorriso sensacional, esplendor e visual. Poeta, 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 no dedilhar do violão, manda a tristeza embora, incender essa paixão, hoje o amor está no ar, da arte francesa, pra te encantar, Alequim, ferro e colombina, na terra, tupinique, que emoção, canções portuguesas, ao nobre João, sonhos e imaginação. O meu galo de ouro vai passar, chegou a hora, vamos festejar, na intendente, alegria geral, um amor de carnaval. O meu galo de carnaval vai passar, chegou a hora, vamos festejar, na intendente, alegria geral, um amor de carnaval. Oi, Abraão, abram-se as cortinas, o show vai começar. Nossa arte, nossa arte, nossa arte, nossa arte é sedução, me convida o coração, a se emocionar, chegando de beleza. É o amor, amor, fascinação, amor, besta orelha, pessoas ganham vida, minha bateria show, surge um belo trio de paixão. O leão mascarado, eu sou, sem confete e ser feitina, o baile de amor, encena um sorriso sensacional, esplendor e visual. Eu sou, eu sou, sem confete e ser feitina, o baile de amor, encena um sorriso sensacional, esplendor e visual. Poeta, 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 no dedilhar do violão, que pôs aí na boca, para a tristeza embora, incendeia essa paixão. E hoje, e hoje, hoje, o amor está doar, minhas baianas. É muita emoção, são as portuguesas, a nobre João, sonhos de imaginação, vem meu galo de ouro. Vai passar, chegou a hora, vamos festejar, na entendente, alegria geral, um amor de carnaval. O meu galo de ouro vai passar, chegou a hora, vamos festejar, na entendente, alegria geral, um amor de carnaval. Obrigado, minha comunidade.